Olá, galera do futebol de Goiás. Aquele abraço para vocês. Eu vou contar a partir de agora, em mais uma edição do Retrospecto, a história entre Atlético e Santos, os confrontos, as curiosidades, os números. Acompanhe aí. Atletico e Santos se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro, décima-sexta rodada. E eu chego trazendo a história entre os dois clubes aqui no canal do futebol de Goiás. Vamos conferir os números. Retrospecto geral, 13 jogos, 3 vitórias do Atlético, 7 vitórias do Santos, 3 empates, 13 gols atleticanos, 19 gols santistas. Nos jogos realizados em Santos, foram 3 partidas com 3 vitórias do Santos. O Atlético marcou 2 gols, o Santos marcou 1 gol. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, 9 jogos, 2 vitórias do Atlético, 4 vitórias do Santos, 3 empates, o Dragão marcou 11 gols e o Peixe fez 13. O primeiro confronto da história, Atlético 0, Santos 1, no dia 23 de outubro de 1957. O Estouz realizado no Estádio Olímpico. O único gol do jogo foi marcado por Vasconcelos. No último encontro, Santos 3, Atlético 0, em 11 de abril do ano passado, pela Copa do Brasil, na vila Belmiro, Carlos Sanches duas vezes e Rodrigo, aquele mesmo que estava no Real Madrid hoje, marcaram os gols santistas. A maior vitória do Atlético, 2 a 0, sobre o Santos, em 13 de agosto de 2011, pela Série A. Diogo Campos e Anselmo fizeram os gols. Ouro-negros, a pior derrota, Santos 3 a 0, Justamente aquele jogo da Copa do Brasil que falamos bem no frame anterior. Destaque na história deste confronto, Diogo Campos, que marcou dois gols. E o recordista de jogos é o Márcio, goleiro do Atlético. Ele realizou seis partidas contra o Santos, vestindo a camisa rubro-meca. Em 23 de outubro de 1957, o Dragão recebeu o Santos no Estádio Olímpico, em jogo, que serviu para a inauguração dos refletores do principal estádio de futebol goiano na época. Portanto, foi a primeira partida no turno de futebol em Goiás. Vitória Santista, 1 a 0, no fim do jogo, com o gol de Vasconcelos. Estes foram os detalhes deste retrospecto entre Santos e Atlético, Atlético e Santos, aqui no futebol de Goiás. Eu te convido a se inscrever em nosso canal, a curtir, comentar, compartilhar, pois assim você ajuda a fortalecer este projeto de resgate da história do futebol goiano. Um abraço e até a próxima edição do Retrospecto. Tchau, tchau.